Que atravessar na Estrada do Coco é perigoso, todo mundo já sabe. Mas você sabia que a partir dessa segunda-feira a Prefeitura de Lauro de Freitas implantou um projeto chamado Travessia Segura? O projeto consiste em uma van que passa a cada 3 minutos no ponto localizado em frente às lojas americanas, levando os pedestres para o outro lado da Estrada do Coco. Quem atravessa o trecho diariamente, conta que a medida facilita muito o dia a dia. E a solução será o semáforo, que vai ser instalado daqui a 30 dias, mais ou menos. E a solução imediata é a implementação de vans, que é o projeto Travessia Seguro. Transporte gratuito e as pessoas podem aguardar aqui no ponto em torno de 3 a 5 minutos. Vão fazer a travessia de segurança dentro de uma van, com o condutor habilitado, profissional experiente, vai fazer o translado para o outro lado da via com segurança. Então nós da gestão, assim como pessoa, nós pedimos que as pessoas aguardem a necessidade, às vezes, de atravessar com uma certa brevidade. Não é interessante, porque a segurança tem que estar em primeiro lugar. E nós estamos aqui para oferecer esse serviço. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas oferecendo esse serviço. E infelizmente o pessoal não para para a gente fazer essa travessia. E aí a Prefeitura foi um excelente trabalho e estão de parabéns. Tipo, eu já tenho 3 anos aqui na empresa e todos os dias eu tenho que atravessar. correndo o risco de não chegar em casa, né? Como ajuda, viu? Melhora bastante. Graças a Deus, até que filmam alguma coisa.